Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui rapidinho, tá? Tentar gravar um vlog aqui rapidinho pra vocês, mostrando uma parte do meu armário, como sugestão aí de como guardar, né? As suas tupperware, principalmente de freezer e de geladeiras que são quadradas e retangulares, tá? E eu acabei de ir no mercado, queria ter gravado pra vocês os vídeos das compras, mas não dá gente hoje pra fazer isso, tá muito corrido mesmo. Então eu vou gravar só essa parte pra vocês, vou ficar devendo ainda um pouco o tour pelos meus armários, mas vai ter, tá? Então em breve vai ter. Deixa eu comprar mais algumas coisas de organização que eu quero, pra deixar tudo do jeitinho que eu quero pra ser uma boa inspiração pra vocês também, tá bom? Então gente, ó, vou começar mostrando pra vocês como que eu guardo as tupperware e depois eu vou encher e mostro no freezer pra vocês. Eu espero que vocês gostem aí desse vlog comigo, gente, tô de cara lavada mesmo, ó, pra vocês, tá? Mostrando realmente a vida como ela é, ó. A nossa cozinha já tá bem organizadinha, eu vou tentar aqui, gente, por caso que eu não tô acostumada ainda a fazer esse tipo de vídeo, ó, mostrar as coisinhas pra vocês, olha como tá a cozinha já, bem legal, ó, bem arrumadinha os armários, ó. Depois eu faço um tour direitinho, tá? Mostrando pra vocês certinho, ó. E aqui na pia, aqui eu coloquei as carnes que a gente comprou e algumas coisas que eu vou congelar. Eu não congelei ainda tudo que eu gosto de ter, né, congelado, mas já comprei algumas coisas desde que a gente mudou, a gente não tinha feito compra, compra, assim, grande, né, só comprando de picado e é ruim. E aí agora eu fui no mercado porque não tinha jeito, tinha que comprar e vou congelar algumas coisas e eu mostro pra vocês aqui como que eu guardei, tá? Deixa eu inverter a câmera aqui pra mostrar o armário e a dica de como organizar as tampas e os potes pra vocês verem. Então, gente, ó, aqui nessa parte do meu armário, que é um paneleiro, né, ó, eu uso pra guardar as peças, né, de uso de geladeira e de freezer, tá? Principalmente. Só que as peças de geladeira grandes, que são super caixas, basic lines, maiores, normalmente, né, estão já na geladeira com as coisas. Então não tem muitas ali, o que tem mais é a linha freezer mesmo, tá? Então vamos lá ver, pra vocês verem como que tá aqui, ó, vamos começar aqui por essa parte bem colorida, olha que legal que tá, ó, bem organizadinho, bem colorido, tá? Então vou mostrar pra vocês a dica que eu falei. Ó, eu guardo todos os jeitosos e jeitosinhos assim, sem a tampa, um dentro do outro, tá vendo? Porque otimiza bastante o espaço, ó, então aqui tem mais, tá? Tem alguns que já estão em uso, ó, e aqui tem mais um pouco. E, gente, essas peças a gente sempre precisa de mais. Sempre tá faltando, sabe? E aqui em cima, ó, eu comprei esses organizadores, eu comprei na Havan, tá? Que ele você pode usar pra qualquer coisa, pra pôr pratos, copos, pra você ganhar, ó. Às vezes a gente não chega a usar até essa altura do armário e fica sobrando, né? Então você põe isso daqui, no caso eu usei pras tampas, e aí você tem mais espaço dentro do seu armário, tá? Então, ó, aqui eu deixo os jeitosos, os jeitosinhos, aqui é espaçosa, né? Caixa ideal, ó. Tem algumas aqui. Não coube todas as tampas, porque eu preciso de mais desses daqui, então eu deixo aqui, ó. Acho que tô fazendo um pouco de sombra aí pra vocês, mas vocês vão conseguir ver bem, ó. Aqui desse lado eu deixo as freezer line, tá? Também, ó, tudo uma dentro da outra, tá, gente? Não tem como não ser assim, porque senão não cabe tudo que eu tenho. Então é assim que eu uso, que eu deixo organizado. Então nessa parte de baixo aqui eu deixo os itens de geladeira, tá? Aqui nós temos algumas peças que eu gosto de usar na organização da geladeira. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu tô gravando com o celular direitinho, tá? Essa Max Caixa eu uso mais na geladeira, mas também uso no freezer. Ela é uma peça de freezer. Eu vou variando, tá? Ali nós temos... Tem vídeo no canal dessas peças aqui, que é as nossas refreelines quadradas, tá? Gosto muito dessas peças pra organização da geladeira. Otimiza bastante o espaço. Aqui eu tenho umas pote, tupper pote, basic line, basic line com divisória ali menorzinha. E essas tampas eu coloquei aqui do lado porque não cabe. São dessas peças. Então eu deixo sempre perto pra não perder as tampas, né? E aqui, ó, estão as tampas dessas peças daqui, né? Que são as freezer line e das... Ai, gente, esqueci o nome agora. Ai, gente, esqueci o nome agora. Acabei de falar e esqueci, gente. Então estão essas tampas aqui, tá? Aqui embaixo tem mais linha freezer, tá? Então aqui tem as minhas freezer time. Tem uma basic line ali pequenininha. Eu gosto muito. As tampas grandes eu ponho aqui também porque não cabe no porta tampa e eu não tenho porta tampa ainda pra cá. Eu tenho que comprar. Aqui tem uma peça de freezer, que é uma espaçosa. Aqui tem uma basic line e outra basic line. Eu vou pôr nas basic line aqui. É que a maioria estão na geladeira, tá? Então assim fica meu armário. Eu quero comprar mais um organizador de tampas pra cá. E eu gosto muito, gente. Eu acho que dá um visual bem legal, ó. Deixa eu levantar aqui. Eu acho que dá um visual bem legal, ó. Fica bem organizadinho mesmo. E otimiza o espaço, né? Cabe bastante coisa. Aí aqui na parte de cima do armário ainda cabe mais coisa, ó. Eu coloquei ali as clearmates, as minhas sopeiras ali, outro de tampa. E ali são peças que eu não uso com tanta frequência. Cabe mais também, ó. E cabe também organizador ali pra caber mais, gente. Esses organizadores é pra isso, ó. Então essa parte do meu armário tá assim, tá? Tá assim. Aqui dentro desse freezer já tem bastante peça de freezer. Tá? Então já tem bastante. Eu vou colocar as outras, algumas aqui e outras no freezer vertical. E aí eu mostro pra vocês. A parte da geladeira, gente, eu não vou organizar com vocês hoje. Mas fica pra um próximo vídeo eu organizar a geladeira e aí eu mostro tudo que eu uso na geladeira pra vocês, tá bom? Então eu vou começar a guardar as coisinhas aqui e vou mostrando. A gente vai se falando. Oi, gente. Prendi aqui o cabelo pra mexer com essas coisas, né? Melhor. Ficou aqui igual uma doida mesmo. E eu vou mostrando pra vocês, tá? Já peguei essa aqui, essa maxi caixa aqui que eu vou guardar o frango aqui, coxa sobre coxa. Não gosto de manipular carne, frango, nada disso, sem luva. Mas eu não achei, né? Caso ainda que não tá tudo no lugar, a gente não acha todas as nossas coisas. Então eu vou tentar aqui ter o menos contato possível. Porque eu não... Eu tenho nojo, na verdade, gente. É engraçado, né? A gente cozinha, come, mas acaba que a gente também tem nojo dele cru, né? Eu tenho. Sem vocês. Aí eu vou mexendo aqui com o próprio saquinho mesmo, né? A parte de dentro do saquinho, tá? E eu acho que vai ficar alguma... Eu acho que vai ficar duas que eu vou ter que pôr em outra peça. Deixa eu ver aqui se vai encaixar tudo. Se encaixar tudo, eu vou deixar tudo aqui mesmo, tá? Eu prefiro. Ah, encaixou. Tem mais de dois quilos aqui, tá? Tem dois quilos e meio de coxa sobre coxa. Mas eu acho que vai cabecinha ajeitando aqui, que eu só virei, né? Acho que vai caber tudo aqui, sim. Coube, tá, gente? Não é uma carne muito linda, maravilhosa, mas coube, ó. Vou ter que tirar daqui pra eu poder lavar a mão. Então, gente, mexeu na carne, pôs a mão na carne, lava a mão, tá? Lava a mão pra você não sair contaminando as outras coisas, né? Ou se você tiver um álcool aí, você passa também pra não passar a bactéria, né? Do frango aí, já pensou que você vai tocando em um monte de pecinhas e vai contaminando tudo. Então, eu vou pegar aqui a tampa, ó. Não faz bagunça, tá, gente? Pra pegar a tampa, só você tem que realmente, ó, tirar, né? Se tiver embaixo, tirar, pôr no lugar as outras e acabou, tá? Então, eu vou usar isso daqui e tive que tirar. Não sei se vocês viram ali, acho que eu tampei tudo, né? E vocês acabaram não vendo aqui. Eu ainda tô aprendendo a posicionar a câmera aqui pra vocês verem as coisas direito, né? Mas a gente vai aprendendo junto, tá? Então, ó, aqui tem 2,5kg de coxa sobre coxa. Então, aqui vai pro meu freezer. Agora, eu vou guardar um peito de frango. Eu vou usar essas peças aqui, que é aquelas caixas ideal. Aqui tem frango, tá? É isso que eu falei, ó. Quando você vai tirar, você tem que tirar, acaba tendo que tirar todas, né? E aí, põe de volta, ó. Mas já tá grudada uma na outra, então tem que refazer, ó. Então, eu acho que eu vou separar esse daqui. Vou colocar um peito em cada. Eu comprei dois peitos de frango sem osso. E aí, eu vou guardar assim, tá? Vou abrir aqui e guardar o peito de frango. É, caberia mais, mas eu só comprei dois peitos. E eu vou preferir guardar assim, porque eu tenho espaço. Se eu não tivesse espaço, talvez eu guardaria os dois em uma só, tá? Mexendo o frango, lava a mão. Sempre. Sempre, né? Às vezes a gente, na correria, pode descuidar. Vou pegar um pano aqui pra secar mesmo. E tem gente que faz pior ainda. Tem gente que mexe no frango e limpa a mão no pano de prato, né? Sem comentários. Sem comentários, né, gente? Já vi isso até na televisão, já. Pessoas famosas fazendo uma presepada dessa. Então, ó. Aqui eu coloquei o frango, ó. Coloquei um peito de frango em cada uma. A minha é da versão que é escrita na tampa, tá? Eu mostro pra vocês. Mas, gente, só de bater o olho na cor, a gente já sabe que é, né? Mesmo com a escrita. A minha tá escrita aqui, ó. Aqui tem frango, ó. Vocês tão vendo, né? Agora as que tão vindo, tá escrito aqui, né? Então essas daqui, tá com peito de frango. Eu já sei que tá com peito de frango. Aí eu comprei também... Essa eu vou colocar... Acho que eu vou colocar numa clear made. Eu nem sei se eu vou congelar. Porque eu acho que a gente vai assar na churrasqueira. Eu comprei essa coxa com asinha, né? Então eu acho que... Eu não sei se eu vou congelar tudo. Eu não vou ver ainda na hora que eu for guardar, tá? Talvez eu congele pra descongelar só no dia que a gente for assar. Acho que até melhor, né? Então aqui, ó. Tem um quilo, tá? De coxinha, ó. E asa caberia mais também. É aquela coladinha. Eu não vou limpar agora, separar nem nada. Não vou fazer isso agora, tá? Tô na correria também. Então não dá. E aqui, ó, a tampa. Essa daqui eu nem encostei no frango. Por isso que eu já tô pegando direto, tá? Essa tampa aqui, gente, tem gente que tem dificuldade, mas é só fechar assim em X, ó. Você fecha dois aqui e encaixa aqui e aqui, ó. Fecha em X, tá vendo? Tá fechadinha. Aqui, ó. Fica bem fechadinha mesmo, ó. Tá? Ela é em policarbonato, então pode ir tranquilamente aí. O seu freezer pode usar na geladeira também, normalmente, tá? Então, é... Vou guardar agora a linguiça. Deixa eu ver onde que eu vou guardar a linguiça. Eu gosto de guardar aqui, nessa outra, ó. Que é uma caixa ideal também. Só que ela é rosa, ó. Olha como é diferente a cor, pra vocês verem no detalhe. Porque parece que essa de frango é rosa também, mas, ó. É um rosa diferente, tá vendo? Então, o que tem coisa a ver com coisa de porco e tal, eu gosto de guardar nessa daqui. Ela não tem nada escrito na tampa, mas dá pra identificar, né, associar aí pela cor, tá? Essa linguiça, eu vou separar umas... Vou colocar algumas aqui, tá? Nessa ClearMate menor, pra separar em quantidade. Aí eu uso a tesoura da Tapower também, ó. Pra separar. Eu gosto já de separar, né? É melhor jogar aqui, depois eu jogo no lixo. É melhor, se a gente não quer fazer tudo, e tudo já tá, né, ó. Separadinho, assim, né, do fio. Acho que tá bom já. Não, aqui vai ficar muito vazio. Ou eu deveria ter colocado em duas dessa daqui. É que eu não comprei carne de porco, então... Deixa eu já separar as que estão aqui também. Já fica tudo certinho, né? E fechar. Vou pegar o pano, que eu não sei mais por onde tá, gente. Pegar o pano aqui, né? Porque com a mão molhada não dá certo. E aí, vou tampar com essa tampa e essa daqui. As linguiças, tá? Tá? E essa daqui, ó, em X, como eu falei pra vocês. Aqui, 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 ó. A gente só confere. Já fechou já, ó. Você viu? Bati aqui, aqui. Ah, não, não fechou não, gente. Eu achei que fechou muito fácil. Mas ela não é difícil de fechar se você fizer assim. Agora tá fechadinha, tá? Bom nessas peças é que a gente visualiza também, né? Mas eu amo, gente. Amo, amo mesmo. A linha Jeitosos, caixa ideal. Eu acho sensacional, tá? Então, aqui tá a linguiça. Agora falta a carne. A de carne, eu já tô... A que eu tenho... Aqui tem carne, né? Que são as vermelhas. Já estão no meu freezer com carne mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou guardar nessas daqui também. Transparente, né? Porque aí eu consigo ver que é carne vermelha. Então eu vou preferir guardar nessas daqui também. Aí aqui eu comprei, gente. Tá cara a carne, hein? Essa daqui é alcatra com maminha, tá? De bife grosso. Que a gente vai assar. E aí eu vou separar. Acho que vai ficar grande nessa peça aqui, viu? Deixa eu ver. Tô achando que vai ficar muito alta a peça. Vou pegar uma mais baixa. Ai meu Deus, quase caí. Quase derrubei, gente. Pera aí. Pera aí que eu fiz presepada aqui, gente. Pera aí, pera aí. Minha mãe aqui. Minha mãe tá aqui atrás. Tá dando presepada aqui no lanche dela. Mas deixa eu pegar a peça menor aqui. Vou pegar essas daqui que eu acho que vai acomodar melhor. Vamos ver. Eu vou colocar um e vou ver. Porque eu não estou certa disso. A gente vai fazendo bagunça aqui mesmo, tá? Vai fazendo bagunça assim mesmo. Essa aqui eu vou pegar com a mão normal. Eu vou guardar de dois em dois. Tô vendo se vai dar certo o dois aqui. É o bife bem grosso. Deu. Tá? Aí já vou pôr no outro. Dois também. Eu acho que eu pedi pro moço dois e dois. Esse daqui eu acho que vou guardar no mais alto. Acho que esse aqui tem três. Não, é dois. É dois também. Só que olha o tamanho, gente. Olha o tamanho do bife. Então, vou guardar nesse mais alto mesmo. Pra ficar melhor acomodado. Lavar as mãos. Pra eu poder pegar as tampas. Eu poderia ter pegado todas as tampas antes, né? Eu não precisava estar fazendo esse ritual toda hora. Mas, mas, né? Saco mereto aqui do lado também, né? Então, tá mais fácil. Então, gente. Aqui ficou as carnes, tá? Essa daqui eu coloquei na mais alta. Porque o bife tava muito grosso, né? Deixa eu fechar aqui. Já mostro pra vocês. Então, ó. Aqui eu guardei as carnes, tá? Então, aqui as carnes. Provavelmente, não sei se é no final de semana que a gente vai assar elas. Então, eu vou ver aqui na hora de guardar se eu congelo ou não. Acho que eu vou congelar. Né? Porque aí até... Até sábado é melhor congelar. Agora... Agora? Não quero falar de posto pra vocês. Agora eu vou guardar essas coisinhas, gente. Eu gosto muito de comprar essas coisas aqui, ó. Isso aqui é ervilha fresca. Eu não compro ervilha de lata. Eu não gosto. Essa daqui é bem gostosa. Né? É fresca, né, gente? Só tá congelada. Aqui é uma seleta de legumes, ó. Então, tem vários legumes aqui. Inclusive, aqui no meu freezer eu tenho um de outro tipo, ó. Essa daqui... São legumes pra sopa, ó. Tá vendo? Tem só um pouquinho que eu já usei bastante. Pra sopa, pra uma carne de panela e tudo, já vem picadinho assim. Então, é bem prático, tá? Eu gosto sempre de ter. Acho que facilita a vida. Isso aqui, gente, eu descobri há pouco tempo e amo. Isso aqui é mandioquinha. Eu gosto muito mandioquinha. Tem gente que conhece como batata baroa, né? Essa é mandioquinha, que eu conheço como mandioquinha. Já picadinha pra pôr na carne moída, pra fazer um refogadinho. Muito bom. E eu compro brócolis assim também, quando eu não acho o fresco muito bom ou com preço atrativo. Acabo que sempre tem um pouco de brócolis assim, porque a gente consome bastante, tá? Então, eu vou ver as peças que eu vou guardar aqui e já guardo e mostro pra vocês. Espera aí. Então, gente, eu vou ver se cabe. Não tenho certeza se cabe. Eu acho que sim. Ó, o brócolis eu nunca testei, tá? A primeira vez que eu tô usando essa peça aqui, que é a Freezer Time. Essa daqui, gente, ela é de 3.3 litros, tá? Então, eu vou ver se cabe aqui meu pacote de brócolis todinho. Deixa eu passar uma água aqui nessa tesoura que eu usei pra carne. E aí, eu já uso ela aqui pra cortar o saco. Espera aí, gente. Paga direito, né? Pronto. Vou usar ela mesmo, tá, gente? Ela é uma tesoura pra cortar, pra desossar aves e tudo, mas eu uso pra tudo na cozinha. Uso pra tudo mesmo. Muito útil pra mim, inclusive, eu acho, sabe? Mudado um dia desses foi limpar a coração. Caiu um brócolis aqui. Foi limpar a coração de galinha com ela. Muito prático, gente. Ó, coube sim, tá? Caberia até um pouco mais aqui, ó. Só arrumar mesmo. Mas coube. Caberia mais. Um pouco de brócolis congelado. Tá? Esse daqui tá um pouquinho pra fora. É que ele tá num bolo só. E a gente solta, ó. Quando tá assim, ó. Solta pra poder acomodar nos cantos que não tem, ó. Aí cabe direitinho. Tá? Ó. Que bonito o contraste, né? Do azul e verde. Olha que bonito. Então, vou fechar aqui. Eu tenho bastante espaço de freezer, porque eu tenho freezer vertical, né? Então, facilita a minha vida, ó. Vou colocar a tampa. Eu não vou usar, gente, essa parte aqui. Essa freezer time. Dá pra gente colocar a data, né? Que tá congelando. Porque esse aqui não dura, entendeu? A gente come rápido. A gente come muito rápido. Ela tem esse reloginho aqui. Que é pra gente colocar, né? A data que tá sendo congelado. Mas eu não sinto necessidade de usar nesse momento, porque a gente vai consumir muito rápido isso daqui. Então, vou deixar sem anotar, tá? Aí vou ver se cabe. Não sei ainda. Nunca usei essa peça para esse negócio aqui. Vou ver se cabe esse daqui. Não sei. Não tenho certeza. Vamos descobrir, senão eu vou ter que transferir pra outra. Ou guardar um pouco em outra, tá? Vamos ver se vai caber aqui, ó. Deixa eu só falar pra vocês. Tem 1,2 kg, ó. 1 kg e... Cadê? Não tô nem vendo. Mas tem 1,2 kg. E essa peça aqui, ela é de... 1,3 litros. Então, tô achando que não vai caber tudo, tá? Se não couber, talvez eu divida. Não cabe mesmo, ó. Já vi que não. Coloquei metade. Deixa eu ver se vai caber. Ai, gente. Vai ficar tão bonitinho nessa peça, ó. E é legal que ele não vai ficar colado, né? Não fica um bloco. Porque ele tá melhor acomodado. Mas eu acho que já deu o tanto que eu coloquei aqui. Não vai caber tudo, não. Meio pacote, praticamente. Mas olha só. E se você quiser fazer em casa, ó. Ai, gente. Eu amei. Mas não coube tudo, tá? Ficou aqui um pouco ainda, ó. Ai, não sei se eu ponho na outra dessa. Acho que eu vou pôr na outra. Aí fica as duas com a mesma coisa, tá? Vou pôr na outra. Porque eu ia colocar a... A mandioquinha. Mas como não coube, então vou pôr essa outra metade aqui também. Ficou sem bancada aqui. Minha mesa é do outro lado. Então, eu tô improvisando aqui na pia pra poder mostrar tudo pra vocês. Aqui já ficou um pouco mais vazio, né? Já ficou mais vazio. Ó! Gostei, viu? Gostei muito. Gente, tem... Tem muita gente que compra, né? Os legumes e tal. Fica. Cozinha no vapor. Dá uma branqueada e congela. Dá pra fazer isso também. Qualquer dia eu até quero fazer e gravar pra vocês. Ensinando como é que faz. Mas esses daqui eu gosto por ser prático, tá? Mas é legal se você tiver o tempo necessário pra poder fazer essas preparações. É legal que também tem um adianto, né? Mas hoje em dia, gente, a falta de tempo, a gente vai no que tá, né? Já tá pronto. Já tá pronto, a gente congela e cozinha. Cozinha não, né? Já tá até cozido, né? Vou dar uma refogadinha que tá boa, né? Tá ali, pronto, ó. Fechadinho aqui. Ai, gente, eu amei essa peça. Também, né? Daria pra colocar a data aqui, mas eu não vou colocar porque a gente vai consumir isso muito rápido. Eu acho que tem... Nem sei, gente, quanto tempo tem de validade isso aqui. Mas a gente consome essas coisas, assim, muito, muito rápido mesmo. Nossa, é 2023, gente, a validade. Nós estamos em 2021, né? Então, assim, não tem como, né? Não consumir. Então, por isso que eu não vou colocar a data, tá? Agora, eu vou guardar a mandioquinha. Ó, a mandioquinha também. Tem 1,2 kg. É da mesma marca. Eu compro dessa marca, eu acho que porque... Porque só tem dela. Eu comprei, gostei e vou continuar comprando. Eu vou pôr a mandioquinha. Deixa eu ver onde que eu vou pôr a mandioquinha que eu acho que cabe tudo, né? Que seria interessante caber tudo. Eu acho que eu vou pôr aqui. Põe aqui, eu divido em duas, Clear Mate. Acho que eu vou... Clear Mate não. Na freezer. Acho que eu vou pôr nessas daqui, gente. Deixa eu ver. Eu tô achando que não vai caber, então eu acho que eu nem vou tentar fazer isso. Porque é amarelinha, né? E aí ficava legal, né? Colocar aqui. Mas eu tô achando que não vai caber, gente. Não sei se eu faço esse teste. Aqui, deixa eu ver. A capacidade eu acho que é um litro. Se nessa daqui é um em 300, talvez caiba. Porque ficou espaço ali. Vou tentar, vou tentar. Se não der certo, a gente já descobre, né? E aí da próxima já põe outra. Mas é legal por já ser da cor, né? Vamos ver. Eu tô achando que não vai caber não. Nas duas. Tem uns blocos, gente. Eu tô tirando, tá? Mas, ó. Eu acho que não cabe, não. Ficou um pouquinho ali. Ficou um pouquinho... Ah, mas eu lembrei que eu tenho uma em uso dessa daqui. Aí o completo é que eu tenho em uso. E já vou deixar aqui mesmo. Porque é preguiça reina, né? Nessas horas de trocar, de já ter sujado. É, eu vou fazer isso. Pois é. Eu uso tanto isso, gente. Porque eu já deixo... Já compro outro pacote sem ter acabado. Porque eu uso bastante, ó. Ó, foi assim. Não enchi até a boca, tá? Eu não gosto de encher as coisas até o talo. Pra não correr o risco de, sei lá, estufar. Prefiro deixar assim, tá? Então vou pegar a outra lá e vou completar com essa. E essa aí eu vou usando a daqui primeiro, tá? Ó, essa daqui tá pelas últimas. Tá vendo? Só tem o restinho aqui. E aí eu vou pôr essa daqui que ficou, né? A peça vai ficar até grande com ela. Mas aí na próxima vez que eu for usar... Ó, ficou muito grande, gente. Mas vai ficar aqui mesmo. Vai ficar aqui mesmo, tá? Porque eu vou usar rápido e logo, logo vai desocupar esse espaço aqui da nossa boadeira. Nosso freezer. Então ficou aqui mesmo. Agora a ervilha. Eu também tenho uma já aberta ali. Vocês veem que eu gosto mesmo, né? Gosto muito. Eu faço assim, tá? Com um saquinho. Porque às vezes elas ficam um bloco. E eu gosto que elas fiquem soltinhas até mesmo pra tirar na hora que eu vou usar. Então eu dou umas... Batidinhas carinhosas. Nem tanto. Pra não ficar um blocão. Tem um blocão aqui no meio. Não sei se eu vou conseguir desfazer ele por completo, não. Vai ficar um blocão. Tem um bloco aqui que eu não vou conseguir desfazer, tá? E aí eu vou pôr nessa daqui. Nessa daqui que eu vou ver as ervilhinhas aqui dentro. Que vai caber com certeza. Oh! Caiu umas adeiras no chão. Ficou assim, tá? Tá bem bonito, né, gente? Porque a peça é transparente, né? E aí a gente consegue ver tudinho que tem dentro dela, tá? Então vai ficar nessa daqui. E por último, gente, o que eu vou guardar no freezer é esses canes. Opa! Esses canes aqui, ó. A gente gosta, né? E aí eu vou colocar nessa peça aqui. Também transparente, tá? Aí eu tenho mais coisas pra comprar, preparo. Eu tô, inclusive, gente, querendo gravar um vídeo que vocês vão gostar muito. De... Mostrando, né? Cozinhando aí por alguns dias. Fazendo as marmitas, né? Pra facilitar aqui a nossa vida. Eu fiz, né? Uns dias atrás. Eu tinha ficado doente. Aí nos dias que eu cozinhei a gente comprou. E aí gostamos da ideia, né? E aí eu fiz também. Mas aí já não tenho mais pronta, né? Facilita muito a nossa vida que é corrida. E assim, não que a gente vai comer só, né, marmita, vamos supor. Mas é bom ter, né? Já pronta pra uma hora que não dá, né? Tem hora que não dá pra você parar o que você tá fazendo pra cozinhar. E numa dessas a gente vai pedindo iFood, vai engordando, como é o meu caso. E agora eu tô na luta pra emagrecer. Então, vou fazer, né, as marmitas pra poder ajudar também nesse foco, né? De se alimentar melhor. Enfim. Não comer, né, tanta besteira por aí, né? Também gastar menos, né? Porque as comidas que a gente vai pedindo são caríssimas. Ó, então, coloquei aqui, tá? Ele fica nesse plastiquinho aqui mesmo. E a gente tira só quando vai consumir, tá bom? Então aqui coube os dois pacotinhos de cani. Cani? Cani? Não sei se é cani ou cani. Falo os dois. Oi! Oi, gente. Eu não sei o que aconteceu aqui que travou um pouquinho, tá? Vou mostrar pra vocês. Não sei se eu mostro já dentro do piso, se eu mostro aqui. Vou pôr a tampa que eu não pus na mandioquinha. Ó, gente. Terminei de usar, né, as coisas aqui do armário, ó. E deixei tudo organizado. Rapidamente, ó, por já estar um dentro do outro, é mais fácil, ó. Ficou ali tudo organizadinho de novo, ó. Tá vendo? Então, essa questão aí de separar as tampas, de fazer isso, ajuda muito, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou tentar inverter aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver assim. Acho que não. Peraí que eu vou inverter aqui e mostro pra vocês. Depois mostro dentro do piso. Então, gente, olha como fica tudo bem organizado. Aqui os frangos, os peitos de frango. Aqui a linguiça. Aqui a coxa sobre coxa. Ali a asinha e coxa, né? Coxa é da asa, que o pessoal fala. A ervilha, linguiça, carne, carne, carne. Aqui eu coloquei as mandioquinhas, aqueles legumes, né? Tipo seleta. E aqui embaixo, nesse maior, ó, que ele é mais alto, o brócolis, tá? Então, agora eu vou colocar dentro do freezer. Mas ficou assim, ó. as coisinhas que eu comprei pra guardar. Então, gente, aqui é o resultado dentro do freezer, tá? Aqui em cima, ó, deixei as mandioquinhas e ali os frangos, ó, os peitos de frango, tá? Então, tá ali, os dois, né? Cabe mais coisa aqui, gente. Esse freezer é bem espaçoso, tá? Aqui também cabe mais coisa ali, ó, na lateral, ó. cabe jeitosinhos e tudo, né? Mas por enquanto não tá tão cheio assim meu freezer. Aí aqui ficou o brócolis e os... aquele seleta, né? Eu chamo de seleta porque são vários legumes. Aqui embaixo eu coloquei, ó, as carnes nas Clearmate. Essas daqui, ó, ficou mais na frente porque eu vou usar mais aqui o cani, a carne, né? Vermelha. Ali o... coxinha e asa. Esse daqui eu vou usar primeiro o que tá no outro freezer. então por isso ficou lá no fundo. E ali a linguiça, tá? E... E... Aqui não tem nada. Aqui ainda não tem nada, tem espaço vazio e tem ali a gaveta que eu vou colocar aquela... Sprite tá ali pra que a gente vai tomar daqui a pouco. Gelando um pouquinho. Eu vou mostrar lá da parte da geladeira que eu guardei coisa lá e já tinha outras coisas também. Aí, gente, ó, o armário ficou mais vazio, ó. Já cabe mais tapaué. Mas ficou bem organizadinho só aquelas tampas ali, ó. A gente faz assim e pronto, ó. Tá vendo? Fica bem organizado, né? Não bagunça mesmo, ó. Então ficou assim aqui. Cabe mais, né? Eu tô doida nos mini jeitazinhos. Vou pegar vários pra mim. Aí aqui, ó, já tinha essas coisas congeladas, né? Eu não vou mostrar o que é agora porque, né? Se não vem ao caso, já tava congelado. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e curtir, né? Se possível, deixa um comentário aí falando do que vocês acharam, tá? Se gostaram desse tipo de conteúdo, se querem ver mais, tá bom? E a gente vai continuando nosso papo nos comentários. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!